Fala galera, beleza? Infelizmente, ultimamente nós estamos completamente sem novas informações sobre o Red Dead Redemption 2, mas eu estou confiante que assim que a poeira da E3 abaixar, nós vamos ter novas informações, como a própria Rockstar prometeu quando eles anunciaram um adiamento do jogo. Então, ao invés de passar novas informações aqui sem credibilidade, nesse vídeo nós vamos falar sobre a possibilidade de um DLC de campanha para o jogo. A série do Grand Theft Auto é a série de jogos mais conhecida no mundo e é a série que mais faturou dinheiro para a Rockstar. Mas eu senti que as histórias do GTA nunca foram histórias tão sérias e pesadas como a do Red Dead Redemption. Na história do Red Dead Redemption, nós sentimos na pele a dor do John Marston. Ele era um pai de família, procurava poder apagar os erros do seu passado e recomeçar uma vida nova com a sua família. Para quem já jogou esse jogo, você sabe que o final não foi nada engraçado. Mas quando a Rockstar lançou o DLC do Undead Nightmare, eles tomaram uma direção bem diferente. O jogo já não tinha aquele tom de seriedade. E sinceramente, ter uma história com zumbis no Velho Oeste foi perfeita. O próprio Red Dead Redemption tinha os seus momentos macabros. O Velho Oeste em si já é muito sinistro. Por exemplo, o jogo tinha várias localizações que era de arrepiar. Mas pra mim, o lugar mais macabro era a cidadezinha de Thumbweed, onde tinha aquela mansão mal-assombrada. Eu lembro que uma parte do jogo, o xerife descreve o Thumbweed como um lugar solitário e amaldiçoado, que antigamente era um ótimo lugar, mas agora é um lugar só pra ladrões, contrabandistas e bandidos. A sensação que eu tive com o mundo do Red Dead Redemption era que era um mundo triste, as pessoas desapareciam sem explicações, pessoas eram enforcadas, vira e volta você encontrava pessoas cometendo suicídio no mundo. E quando a Rockstar anunciou o DLC do Undead Nightmare, eu achei ideal e tinha certeza que seria um ótimo DLC, porque o mundo do Red Dead Redemption era ideal pra ter zumbis. Pra quem ainda não sabe, na história do Undead Nightmare, o John Marston tinha que procurar cura pra alterar infecções de zumbis, que se espalhou pela fronteira. Mas a gente não sabe como essa infecção começou. Há várias teorias por aí. Algumas pessoas culpam o Seth Bryans por ter roubado o olho de vidro da mansão em Thumbweeds, outros culpavam o Nigel West Dickens e os seus medicamentos, e algumas pessoas acham que a culpa era dos mexicanos por ter trazido a doença ao longo da fronteira de Nuevo Paraíso. No Undead Nightmare, a Rockstar introduziu algumas coisas que eram fora de costume da Rockstar. Eles implementaram os quatro cavalos apocalíptos. A Morte era um cavalo pálido que arrastava a névoa da morte. A Guerra era um cavalo com a juba e o rabo de fogo, e se ele tocasse nos inimigos, os inimigos pegavam fogo. A Pertilência era só uma carcaça de um cavalo rodeado por moscas, e a Fome era um cavalo seco rodeado por um enxame de gavanhotos, e era o cavalo mais rápido dos quatro. Então a gente vê que a Rockstar saiu fora da realidade completamente com o DLC, mas mesmo assim eles conseguiram fazer com que aquela história se sentisse real. A gente vê vários criadores de videogames que criam cada história que por mais que a gente tenta, não dá pra se envolver com aquela história. Muitos acreditam que eventualmente nós teríamos um DLC de campanha pro GTA V, e com razão, porque com o GTA IV, a Rockstar criou grandes DLCs como Lost and Damned e o Ballad of Gay Tony. Inclusive o ator de voz do Franklin colocou essa imagem nas redes sociais sugerindo que estava trabalhando em algum projeto de DLC pro GTA V. Mas por alguma razão, a Rockstar cancelou esse projeto pra investir mais no GTA Online. Agora, nós já sabemos que a parte online do Red Dead Redemption vai se chamar Red Dead Online. E muitos estão preocupados, inclusive eu, se a Rockstar vai se preocupar mais com a parte online do jogo, ou se eles vão nos dar um DLC de campanha, como eles fizeram com Undead Nightmare. A minha opinião é a seguinte, sem sombra de dúvida, o Red Dead Online vai ser de grande importância pra Rockstar, inclusive há boatos por aí que diz que a razão pela qual a Rockstar adiou o Red Dead Redemption 2 era pra que eles tivessem mais tempo pra poder incluir mais conteúdos na parte online do jogo. Mas eu tô confiante que eventualmente eles vão criar um DLC de campanha pro Red Dead Redemption 2. Eu acho que a razão pela qual a Rockstar cancelou os DLC de campanha do GTA V não tem nada a ver com as microtransações, mas eu acho que algum problema judicial. A gente já sabe que a Rockstar e o Leslie Benzie estão envolvidos em um projeto judicial muito grande. Agora fica a questão, se a Rockstar for fazer um DLC de campanha, o que seria? Bom, independente do que o DLC vai ser, eu acredito que a história tem que ser realista em relação ao ambiente e a era do jogo. Então eu tava pensando e pesquisando aqui algumas ideias que a Rockstar poderia implementar em um DLC pro Red Dead Redemption 2. E eu me deparei com essa imagem aqui. Como a gente já tem o Undead Nightmare pro Red Dead Redemption, por que não ter um Cowboy vs Aliens no Red Dead Redemption 2? Eu sei que muita gente não vai aprovar essa ideia, mas eu acho que seria muito legal. Ainda mais porque há rumores por aí que diz que o jogo vai ter sete protagonistas, se bem que eu acho que vai ter somente um. Mas, se realmente o jogo tiver sete protagonistas, um DLC de Cowboy vs Aliens seria ideal. A história do DLC pode ser parecida ao filme. Os protagonistas teriam que proteger as pessoas dos invasores, teriam que defender algumas cidadezinhas e também nós teríamos novas missões, personagens, armas e novos desafios. Bom, eu não sei, mas eu acho que seria uma ótima ideia porque o Velho Oeste é o cenário ideal pra esse tipo de história. Mas o que você acha? Será que um DLC de Cowboys contra os alienígenas seria legal? ou você prefere que fosse uma história completamente diferente? Deixe aqui nos comentários as suas opiniões e ideias. Muito obrigado por assistir mais um vídeo. A gente se vê no próximo. Até mais.